Eu estou apenas feliz que você está bem. Eu estava sorte de encontrar uma das 7 esmeraldas do Caos. Você não vai nos ajudar, por favor? O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Eu tive o suficiente! Oh, não! 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 Aqui nós vamos! Here we go! Yes! Get going! Here we go! 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 Oh, bitch! All this for what? Nothing! Tudo bem! Tiremos lá! Isso! Pode ser! Mas vamos ver os bairros! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau! E aí, eu vou jogar com você alguma outra vez! E aí, eu vou jogar com você! E aí, eu vou jogar com você! Tchau! 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 Tchau!